Querem, mas eles não me querem, é uma relação complicada, eu falei, eu tenho que aceitar que a minha vida vai ser uma vida de 5 mil reais. E eu fiquei fazendo as contas de quantos anos eu ia levar para comprar um apartamento de quatro sábados. Aí, eu vi uma novela, do Gilberto Braga. O Gilberto Braga foi enviando teatro e me chamou para fazer uma novela. E aí, eu comecei a ganhar, se eu ganhava 5, me pagou 10. Era uma foto. Aí.